Ops, e aí galera, beleza? Quem tá falando é o Prefeito Patife E estamos de volta com Tortolândia Galera, eu li muitos comentários de vocês Tem muitos problemas na cidade Muitos problemas que eu não tô conseguindo resolver Que é isso aqui? Valor de terreno baixo Ok, eu vou valorizar o seu terreno, jovem Fique tranquilo Ué? Mas tem uma praça aqui, mano Não tem como valorizar mais o seu terreno, amigo Enfim, pessoal Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo De... Como é que é o nome mesmo desse jogo? De Series Skylines, jovens Pois é Bom, qual que é a parada? Tamo com um problema pra caralho nessa cidade Tamo com um problema funerário Não sei porque os carros não tão dando conta de buscar a galera morta Tamo com um problema de valorização das casas Como vocês podem ver Até nem os parques tão adiantando muita coisa Mano, tamo com milhões de problemas Essa é a real, tá ligado? Eu estou acumulando dinheiro E eu baixei alguns mods No Steamwork Tá, galera? Por exemplo O Enterprise Park É um parque, mano Tem uma Enterprise ali no meio Se liga, ó Que da hora Mano, esse é o mais irado Tem o World Trade Center, parça Olha o tamanho do World Trade Center, parça É o World Trade Center, parça! Muito foda, né? Enfim Tamo acumulando dinheiro Primeiro, a cidade tá com dinheiro positivo Eu não tô conseguindo crescer a cidade Aparentemente por causa dos problemas Pode ser pelo trânsito Não sei o quê Questão do trânsito A galera falou realmente que tá bem difícil de se resolver, né? Nos comentários E pra eu resolver Eu vou ter... Algumas pessoas falaram algumas coisas que eu já fiz Tipo, ah, coloca as estradas mais grossas Mas, mano A parada é que realmente não tem muito Não tem muito o que fazer Essa é a real A não ser que eu pegasse alguns pontos de trânsito Que na verdade sobrou poucos aqui, né? Por exemplo, esse e aquele ali E aplicasse políticas de transporte De transporte público, não Perdão De banimento de veículos pesados Existe uma demanda comercial alta E as pessoas vão ficar sem empregos Se eu não atender essa demanda Eu preciso colocar comércio perto de casas Essa é uma parada também Que eu tava me confundindo Que o pessoal comentou, né? Ok Eu preciso banir veículos grandes Vamos fazer o seguinte, então Vamos fazer uma divisão de bairro Por essa região aqui Que é, por exemplo, essa aqui, certo? Então a gente vai pegar ela Vai pegar um pedacinho dessa aqui também Deixa eu separar tudo Eu não quero juntar com as outras Com as outras regiões ali Aí a gente vai pegar esse bairro aqui Vai ser tudo dela também Né? Então, ó, tudo isso aqui, ó E nessa região aqui Eu vou tentar aplicar a política De veículos grandes, certo? Aí eu não sei como é que os caminhões Vão se virar pra fazer as encomendas deles Mas foda-se A parada é que na real eu tô cagando Agora eu preciso desmarcar isso aqui Ver os nomes Ela é praça pôr do sol? Não Eu não sei qual que ficou o nome do bairro É esse grandão aqui ao redor Aqui, ó Montanha Orchard Então a gente vai pegar no Montanha Orchard E vai colocar a política De banimento De circulação de veículos De carga Pera aí Usa de energia Cadê? Banimento de animais Reciclagem Atac... Ué? Caraca, mano Pera, eu não tô entendendo Por que que sumiu a política? Eu não tô entendendo Pera aí Pera aí Fecha tudo e abre a política da galera Aqui, ó Tinha um negócio aqui que era banir os veículos Não é impostos Banimento de tráfego pesado Aquilo ali, ó Não tá dando pra colocar, mano Que loucura Deixa eu ver Vamos ver Políticas Banimento de tráfego pesado Ok Vamos ver se isso resolve o problema do trânsito por aqui É uma tentativa, né Colocar por políticas E ver o que acontece Bom, pra compensar também Vamos colocar alguma coisa que eles gostem Vamos ver se eu coloco Reciclagem Parques E... É isso aí Tá bom Demorou Beleza Na região ali então que eu tô tentando bater o trânsito Eu tô tentando me livrar da galera dos veículos Pesados aqui Ver se isso melhora o trânsito Mas acho bem difícil Ainda tá um caos aqui Mano, aí o que que eu fiz? Eu usei a técnica da ostentação O que que foi a técnica da ostentação? Mano Eu peguei todos os pontos que estavam com muitos problemas Por exemplo, de incêndio e tal E saí tacando Tacando as coisas que precisava Tá ligado? Ó Existe demanda residencial E existe demanda por comércio Qual que é a parada? Deixa eu ver como é a situação da poluição pra aqui Praticamente nada E a situação do barulho A situação do barulho é um pouquinho mais complicada Certo? Essa região aqui agora eu vou colocar casas Pra essas pessoas que trabalham aqui Então vão ser casas Pra pessoas menos instruídas Essa é a real Então a gente vai colocar por aqui Dane-se barulho Dane-se tudo A gente vai colocar Um residencial de alta densidade E eu quero pessoas focadas no trampo da indústria e tal Vamos ver se vai dar certo esse planinho aqui Essa ponta aqui ó Vai ser só pra essas pessoas Não tão bem instruídas Tá? Eu preciso dar um jeito de passar a eletricidade Se crescer do jeito certo ali Vai passar a eletricidade de boa Vai Então beleza Já vai passar Tem pessoas ali crescendo por lá O que é uma dorzinha de cabeça de leve Deixa eu colocar uma usina eólica por aqui Assim ó Por exemplo, aquela ali é muito barulho né Deixa eu ver se eu consigo colocá-la por aqui ó Beleza Então gera um pouquinho de eletricidade ali Só pra eles A cidade tá crescendo E aí eu posso cumprir a demanda do comércio Que também tem por aqui Deixa eu colocar uma zona comercial por aqui Foda-se o barulho As pessoas não vão ver bem Mas eu preciso delas pra movimentar a economia É tipo a galera que mora no centro de São Paulo velho Galera lá vive bem Não vive bem Mas são necessários pra economia da cidade É isso aí Do desenvolvimento né E aí galera Se isso der certo A gente compra mais um terreno E não educa essas pessoas E coloca elas pra trabalhar na indústria Conforme vocês falaram no último vídeo Certo? Porque a maioria dessas casas abandonadas aqui É por falta de trabalhadores Eu vou ver se eu consigo Substituir Se eu consigo resolver a situação assim Vamos derrubando esses prédios Deixa eu ir derrubando eles aqui ó E vamos ver se dá certo Tá pessoal A gente com as nossas políticas e tal A gente conseguiu aumentar o interesse de pessoas Aumentou a demanda por residências A cidade tá crescendo Quem sabe agora a gente não passa pro próximo nível Antes de começar a colocar as estruturas únicas novas aqui Que também vão ser bem legais né Ó Limpei os prédios abandonados Beleza Está faltando trabalhadores Mas agora vai ter Porque estão crescendo prédios de baixa renda aqui Ok Eu não sei mais o que eu posso fazer Aqui temos alguns problemas ou não? Não Acho que aqui por enquanto Esse bar aqui é bem tranquilinho De qualquer coisa né Temos algumas construções vazias A construção não está vazia Ah tá Eu nem tava planejando mesmo Destruir isso aqui Fecha esse zoneamento Deixa eu ver como é que tá esse lixo Sem espaço Cemitério tá lotado O que mais tá aqui lotado? Sem espaço Aterro E sem espaço Esse outro aterro Ok Então vamos colocar algumas paradas de tratamento de lixo aqui né Umas usinas pra queimar o lixo Pra atacar fogo no lixo Essa é a real Oh calma Aqui? Aqui tá bom Foda-se Acho que pega pouquinho as casinhas E qual a parada dos cadáveres lá? Também precisa resolver lá o negócio pra fazer churrasco de morto Ah mas já tem um ali Caraca É realmente é porque lotou mesmo Que loucura Bom é o primeiro cemitério da cidade Mas tem disponibilidade pro crematório Tem disponibilidade pra enterros A questão do lixo Tá incinerando bem Eu acho que eu posso aumentar a renda Do... O orçamento de duas coisas Quero aumentar o orçamento Da parada do lixo E da parada do... Dos mortos Cadê? Saúde né Puta saúde Vai dar uma quebra aqui no orçamento Mas beleza Vamos ver o que vai acontecer agora Nossa senhora Um pouquinho que eu mexi senhor Jesus Olha o dinheiro descendo que nem água Que loucura Ai meu dinheiro Segura a economia cacete Caralho Um pouquinho que eu melhorei o orçamento das coisas ali Me ferrou mano Olha Que loucura cara Mas beleza Deu pra manter estável ainda Ó Problemas de incêndio mano Muito foco de incêndio por aqui Essa é a real Cadê os bombeiros? Tá A gente tem problemas graves por aqui Eu tenho postos de bombeiros distribuídos por aqui Eu vou ter que colocar postos menores Pra mano Pra atender tipo áreas muito pequenas Tá ligado? Porque a parada do trânsito é essa Já que eu não vou resolver o trânsito Então foda-se Vamos fazer que os bombeiros consigam atender os chamados caminhando Essa é a real Nossa eu tenho que parar de falar que essa é a real Foda-se Agora a galera se vira aí Pau na bunda Mano São estações pequenas de bombeiros pra resolver problemas pontuais Tá ligado? Então tipo Tem um prédio pegando fogo aqui Ok Vê os bombeiros e apagam esse prédio Tá ligado? Andando Eles atravessam a rua e apagam Acho que é o único jeito aqui de resolver essa parada Né? Enquanto isso Vamos limpar aqui o terreno Tem que cuidar de etapa por etapa da cidade Né? Não adianta abandonar os caras também Tamo quase batendo 50 mil Eu acho que a gente finalmente vai chegar aí O ranking metrópole Brother E aí eu vou ficar feliz pra caramba Ih carai Deve ter o bagulho errado Foda-se Cadê? Resclar é um passo importante Reduzir a emissão de carbono Ah Pau na bunda Cagando pra natureza Velho Quero resolver meus problemas aqui A galera fica me enchendo o saco Com esses papos naturalistas Que filho da puta, né? Mas tudo bem Tá quase batendo 50 mil Vamos lá jovens Eu não tô vendo mais muitos problemas na cidade Deixa eu ver a questão do trânsito Ó, não resolveu a questão do trânsito aqui É incrível Não tem muito o que fazer, né? Eu consigo fazer o upgrade nessas ruazinhas aqui Ah não, estão vias de sentido único aqui também É, não tem muito o que fazer Aparentemente pra eu evoluir essas ruas aqui Eu vou ter que movimentar algumas coisas Tipo Movimentar esse prédio aqui Tá ligado? Ó Esse aqui eu tenho que movimentar, por exemplo Que é uma escola secundária Eu teria que movimentar ela pra cá Sei lá, tá ligado? Vamos movimentar ela Aqui tem uma escola fundamental Eu teria que movimentar ela pra cá também Aí agora eu acho que eu posso fazer o upgrade na rua Vamos ver Setinha Rua de sentido único Ou rua de vários sentidos Vamos ver Sentido único aqui, ó Ó É a vida Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Tá Eu reduzi as opções de tráfego E aí eu comecei a jogar pras pessoas pra cá Isso aqui vai me dar tanto problema quanto Ai, cacete Eu engarrafei Agora eu engarrafei tudo, parça Agora eu engarrafei tudo aqui Vamos ver se eu consigo Ó Eu não consigo dar upgrade aqui por algum motivo Vamos ver aqui, ó Aqui eu consigo dar upgrade Cara, eu tenho... Ah, deu 50 mil Eu fiz alguma cagada aqui Essa é a real Ah, mano Eu coloquei o fluxo do jeito... Não do jeito que eu queria Era assim que eu queria Deixa eu inverter Aí, pô Tinha que inverter aqui Tá Tá, agora talvez resolva Vamos ver Porra, do nada Eu fudi todo o fluxo, mano Eu coloquei as veias pra se encontrar Gente, por que vocês não estão vindo reto? Pelo amor de Deus Por que vocês estão se acumulando ali? Caraca Que trânsito estúpido, parça Tá, a gente chegou ao nível metrópole Próximo nível megalópole Com 65 mil pessoas Tá E aqui agora? O que eu vou fazer pra resolver aqui? Não sei Deixa eu... Oh, meu senhor do céu Isso aqui tá me dando tanto trabalho, gente Vontade de chorar Ao contrário É pra lá o fluxo Ok Aqui não me deixa modernizar, né Adoro quando eu fico preso Pra não poder mexer em algo que eu quero Então vamos lá, né Vamos sair destruindo pra cá, ó Idiota Mano, o bagulho faz rua na direção errada Eu fico bem puto mesmo, assim Deixa eu ver se consigo fazer estrada normal Tipo daqui pra cá Não Espera, pausa Destrói isso aqui Pega a estradinha do sentido único E joga ela pra cá Não dá Ah, alguma coisa aqui eu não posso destruir, né Deixa eu ver Que isso aqui Residente Não, os dois eu posso destruir Peraí Destrói ambos E joga pra cá Não dá Que isso, cara? Que loucura Que isso? Pera, pega aqui Puxa Ué? Beleza Resolvi ali Tá Ah, vamos ver Dá um gás na velocidade Vamos ver o que vai acontecer com o trânsito ali naquela região Se isso aqui talvez seja uma solução temporária Olha Caraca, aliviou o trânsito, parça Caraca, aliviou foda o trânsito, hein Aliviou bem legal o trânsito Olha que bom Deu uma espalhada e jogou bastante trânsito pra cá Mas foda-se Resolveu consideravelmente Cara, olha o trânsito Resolveu bastante, velho Eita, porra Tem uma galera sem água ali, velho Como assim? Ué? Por que essas pessoas estão sem água? Que isso, velho? Não tá chegando bomba d'água aqui Como assim? Como assim? Como assim? Tem muita gente sem água nesse canto aqui Que loucura Pera Eu não sei nem da onde eu vou puxar essa água Deixa eu ver se eu consigo puxar Tipo ela daqui Assim, ó Fazer uma bomba só pra aquela galera ali, né, mano? Duas bombas, na real Ih, eu não posso puxar pra fora Ó, posso puxar por aqui, né? Ó, posso Sem precisar ligar em nada Assim, agora dá um gás na velocidade Aí tá chegando... Eu coloquei esgoto no lugar de água, né? Não, eu coloquei água Ah, tá sem energia, porra Pera Cadê a fiação? Puxa daqui pra cá Beleza E agora dá um gás na velocidade aqui Vamos ver se vai jogar água pra lá Tem energia Tem água rolando Puxou a água Jogou a água pra cá Pegou pra todo mundo Ok Resolvemos o problema da água Tá, a cidade cresceu O que tinha pra crescer Ainda tá crescendo mais Tá com mais 390 de população Muitos problemas de incêndio Vamos ver se a gente consegue colocar mais uns postos Mais uns postinhos de bombeiro por aqui Menores Esse é meu plano, velho Já que o trânsito é um problema Então vamos resolver problemas pontuais, mano Colocar o serviço Nossa, velho Sério, eu sou muito político Eu tô resolvendo as coisas, brother É assim Tudo bem que eu tenho dinheiro Resolver as coisas com o dinheiro é mais fácil Mas é assim Tipo, mano O problema é esse Então vamos resolver assim Tchá Patife político 2015, rapaz Beleza Crescemos pra cá Existe uma demanda industrial e comercial Começando a crescer E eu tenho que torcer Pra essas pessoas aqui Estarem incompetentes A gente vai colocar Puta, minha indústria é foda Que faz barulho E, bom Foda-se Foda-se Colocar umas indústrias pra cá Ó, aparentemente Eles não tão mais reclamando De falta de funcionários Eu preciso fazer uma parada De tratamento de lixo E uma parada de Vamos fazer aqui As vindas largonas Dessa ponta aqui eu puxo Mais ou menos pra cá Assim, ó Levanta Cai pra cá E aí joga pra cá Assim, ó Por cima da linha do trem, tá? Por isso que eu precisei fazer isso Jovens E aí pra cá Por que pra cá Essa estrada sem fim? Porque aqui eu preciso colocar Os negócios de tratamento de lixo Então a gente vai colocar Mais um aterro Certo? E mais um negócio Para queimar o lixo Pra fazer fogo de lixo Porque o lixo Aparentemente é um problema aqui O bombeiros ali também Tá tendo algumas dores de cabeça Mesmo os pequenininhos Que eu coloquei Não estão dando conta De resolver Eu preciso colocar Um negócio de bombeiros aqui Resolve o problema dessa galera E um aqui Resolve o problema dessa galera Cara, e a parada é essa Entendeu? Eu vou resolvendo Problemas pontuais De cada pico que eu encontrar E é isso aí Beleza, ó Seguiu Respeitei o fluxo do trânsito agora Daqui um tempo Se eu precisar deletar Ou cortar o orçamento Dos bombeiros Foda-se Eu deleto o barra Corto o orçamento dos bombeiros Aqui a galera ainda está Com problema de lixo E eu preciso colocar Um pouquinho mais de comércios Então beleza Existe demanda de comércio Então quer dizer que existem pessoas Existem empregos A serem dados Com esse comércio Então a gente vai cercar Aqui a região de comércio E mano É praticamente o fim Olha o tamanho desse quarteirão Aqui desse bairro Que fizemos, né brother E a gente ganhou mais uma vez De um prêmio De cidade mais encantadora Existe uma demanda De escritórios e indústria E o número de pessoas Na cidade está crescendo Não é à toa que está crescendo Essas demandas De coisa, né Porque a cidade está crescendo Finalmente Eu não sei como Mas eu resolvi alguns problemas Pontualmente aqui, né Então isso já é algo Para se alegrar Apesar de eu ter investido Muito dinheiro Para resolver esses problemas Deu certo A princípio, né De conversa Preciso então agora De indústrias ou escritórios Ok Vamos pegar então aqui O zoneamento Ver como é que está a situação Para que está toda cagada Eu vou precisar comprar O terreno ao lado Yey Ou aqui Vamos comprar aqui Para fazer um blocão grande Vamos Beleza Até porque ali também tem um rio E é sempre bom ter Algum rio por perto E agora a gente vai crescer A gente vai fazer mais uma Cidade zona dessa, né As cidades estão crescendo Tomara que o zoneamento Leve isso em consideração Eu não vejo Olha, vi problema de trânsito Por aqui, hein Aparentemente a entrada Para a cidade Está conturbada Eu estou gerando trânsito Em algum lugar Isso aqui é um farol? É Tá Isso aqui quebrou Completamente os meus planos Eu não podia ter trânsito aqui Porque o trânsito Está se espalhando Até a rodovia, mano Caraca Como assim agora? Ai, caralho A gente liberou o aeroporto, galera Meu Deus do céu É verdade Antes de mais nada Eu preciso colocar o aeroporto Jovens Que alegria Vamos fazer tipo Guarulhos É Eu vou fazer tipo Guarulhos Depois eu vou transformar ele em Congonhas Né Eu vou fazer Ah, mano Por aqui é uma região que eu posso colocar Mas não Quero colocar o aeroporto pra cá É Mas, puta Cara Meu Deus do céu Isso aqui vai demandar um planejamento absurdo agora Porque eu até que posso colocar o aeroporto Mas eu realmente preciso resolver O que é isso aqui? Que problema são esses aqui? O esgoto está se acumulando Eu tive realmente problemas de água com essa região Eu não estou entendendo o porquê Mas eu tive Bom Deixa eu ver o fluxo do rio Ele joga pra lá Então eu vou colocar o esgoto pra cá Né E esse encanamento que estava indo de lá Vem por fora Ah, não Não é esse aqui que eu preciso colocar É o outro, né É a estação de tratamento É essa aqui, ó Beleza Agora eu puxo os encanamentos pra cá E aí o esgoto para de se acumular Certo? Bom, galera Então é o seguinte Chegamos ao nível de metrópole Eu não sei como A gente conseguiu resolver Grande parte dos problemas ainda Meio que na cagada, né O trânsito aqui A gente só espalhou ele um pouco E criou um problema de trânsito aqui Que na verdade não existia O que me preocupa pra caralho O que eu posso fazer ali É uma via de mão única, né Eu posso aumentar o caminho da galera O caminhão de bombeiro vem pra cá Puta, eu vou ter que pensar Eu preciso sentar e olhar isso aqui Mas eu acho que a cidade está crescendo O interesse de pessoas está muito alto Está mais de 340 por semana E a cidade está com interesse Está com uma demanda industrial Isso quer dizer que eu preciso gerar mais empregos Para essas pessoas novas E a parada é essa O bagulho está crazy E a cidade está crescendo Eu queria mais uma vez Dar o seu apoio de vocês E se você quer que essa série continue É muito importante o seu apoio O seu joinha O seu favorito E a sua inscrição É o que fazem Com que essa série continue E lembrando que agora Temos novas estruturas únicas Para construir Por exemplo, a gente já pode começar Vamos meter o World Street Center Não, o World Street Center Vai ficar perto do aeroporto Porque a gente é ousado pra caralho, né Deixa eu mandar uma torrezinha por aqui Deixa eu ver onde eu posso colocar Uma torrezinha por aqui O pessoal aqui está precisando, né Essa torrezinha aqui é legal Torre de Rádio de Berlim Deixa eu ver onde eu consigo colocá-la Precisa ser bem no meio aqui Tipo aqui assim Mas não dá Aqui não tem espaço Aqui, aqui tem Boa, galera Caralho, a torre dá uma Nossa, dá alegria pra galera Valoriza a região e tal Puta que foda Então é isso aí, pessoal Vamos terminando mais aqui Esse episódio Eu espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu